Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje aqui no canal eu quero falar pra vocês dos 6 caminhões mais econômicos do Brasil. Deixa eu botar aqui o telefone aqui no pau do céu. Trocando umas ideias aqui com um colega caminhoneiro e nós descobrimos os 6 caminhões mais econômicos do Brasil. É menino! Nós vamos começar com mais bebedouro, né? Vamos começar pelo beberrão. Rapaz, esses caras vão bater em nós, hein? Pô, vamos começar com mais... Não, hein? Nós tínhamos que começar, não era com mais... É, mas depois você vai me acompanhar lá. Arrador, Tavares, Mecânico, olá, gente. Tô no Instagram e no TikTok e no YouTube. Então, e hoje nós vamos falar aqui dos 6 caminhões mais econômicos do Brasil. Agora eu não sei se nós começamos com mais econômicos ou mais beberrão. Então, vamos pelo mais... Vamos pelo mais beberrão. E aí eu já rapanha logo no começo. Pessoal trocando as ideias aqui com um colega caminhoneiro aqui, que ele entende o assunto, que ele é o homem do caminhão, hein? Aí eu falei, eu posso fazer esse vídeo? Rapaz, é esse mesmo. Só que é o seguinte, depois vocês não vêm bater no mim aqui, não. Porque eu não tenho curva, não. Isso aí é os caminhoneiros que estão na estrada que sabem. Não, e eu comecei com um mercedeiro aqui também. Falei, rapaz, esse caminhão meu, um Mercedes, um Max, esse caminhão é um Beto para lascar. Beto mesmo. Como é que eu faço? Então, eu já tô descobrindo. Então, eu já descobri. O primeiro, o caminhão mais beberrão, que se chama Inveco. E eu já, porque você nem vai ficar bravo comigo, que eu já falei aqui. É o Bebemos. Então, o segundo mais gastador, é o qual que já falou? Mercedes. Mercedes é o segundo mais gastador. Terceiro é, Man. Man. É o Man mesmo, né? Terceiro, o Man. Então, primeiro Inveco, segundo, Mercedes. Terceiro, Man. E o quarto, o cara tá bravo ali. Tem um basquete, não, olha. Será que ele tem Inveco? Se eu tenho Inveco, eu não sei, mas eu não vou ter esse Inveco, eu já fui. Eu gosto de Inveco. Exato? É. Que o Lá vai comprar pra ele. Que o Lá vai comprar pra ele, aquela ali? É. Aê, menino. Quer comprar pra Inveco? Ei. Qual que era o outro? Você já falou? Quarto? É porque é seis, hein? É. Qual é? Mercedes. Inveco, Mercedes. Man. É... Ah, agora veio o Volvo. Volvo, FH. FH ao quarto. Aí, quinto, DAF. Quinto, DAF. E scan em primeiro lugar. Eee, menino. Será que nós acertamos? Explota nos comentários aí. Arredenta o like. E eu sei que vai falar se nós está a cinema. Mas eu não tô achando que ainda não vai errar muito, não. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Como é que vai ser? Vê aí. Deixa o comentário aí. E nós estamos na estrada aqui. Nós não, homo. Que eu não sei nem pegar no bolão. Esbagaça no like. E aí, vocês vão falar pra nós se nós está certo. Entendeu? E aí, nós vai ficando por aqui pra nós não apanhar muito, né? Pra nós não apanhar muito. Falou. Um abraço. Esmaga no like. E tamo junto. Só espero que eu seja nem bata. Tchau, 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 tchau.